e vamos começar mais uma edição do almanac assombrado e o que vamos falar nesta edição vocês se lembram da sassi não se lembra da sassi pois eu falei que ela foi roubada que agora ela foi encontrada notícia boa médico brasileiro comando o primeiro xeno transplante um órgão de um porco um rim foi transplantado para um ser humano os brasileiros são foda que eu falo para vocês depois inteligência artificial ajuda a encontrar câncer de mama que os médicos não conseguiram ver o homem criador aí da internet diz jamais imaginei o que se tornaria mas não é bem o que tá o título aqui dizendo aqui da notícia essa me mandaram aqui o negócio da bruxaria no futebol acredito que isso já faz um tempo mas muita gente não viu então nós vamos ver aqui um uma bruxaria no futebol depois a spacex liberou um vídeo mostrando aí o método de escape caso de algum problema no foguete um super escorregador vamos falar também aqui da caixa assombrada bruxa verde se eu não me engano temos cinco unidades só disponíveis hein e eu vou mostrar alguns itens para você depois acabou acabou o brasileira que Cícero recriou o rosto de uma mulher vampiro como é que eles sabem que era uma mulher vampira que ela foi enterrada com um tijolo na boca e por fim oportunidade de você comprar aqui uma um acessório aqui um bracelet da balenciaga né aquela marca que traz itens inovadores para gente e vamos jogar novo lá no final ao moncade já tá aqui esperando vai perder vamos jogar no final nossa partidinha de joggers tá bom tudo isso e muito mais você só vai ver onde nesta edição do almanac assombrado solta a vinheta Ana e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do almanac assombrado este quadro que trago sempre de segunda terça quarta quinta e sexta meio-dia e meia hora de brasória aonde aqui no canal assombrado hoje é dia 22 de março do glorioso ano de 2024 hoje é sexta-feira hoje é sexta-feira e estou transmitindo ao vivo direto de São José do Rio Preto a edição bilésima centésima primeira do almanac assombrado para vocês falei uma rápida interação com quem está me assistindo ao vivo no chat ali aqui papiando e se você estiver assistindo gravado você pode pular essa parte utilizando o recurso da minutagem se não aguarde dois três minutinhos e já começamos deixa eu pôr o chat na tela hoje eu tô com uma blusa verde cara e tá dando conflito com chroma key aqui então tomei transparente de um lado aqui ó ou esqueci de pôr o chat aqui mas quem sabe faz ao vivo como diz aí o Fausto Silva mandou um dois três quatro cinco meia sete oito certo 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 eu vou deixar aqui ó eu vou deixar o chat aqui para o chat aqui para a galera para mim alô galera bate a mão e bate o chat arrumar aqui ó e quem sabe mais ao vivo né a lá pronto tá aqui o chat ó bonitão bloquear a posição opa e bloquear a posição beleza ok tiro anterior pronto chat na tela e a Dilson a Silva mandou um dois três quatro cinco meia sete oito oito serve serve adiós ó Deus cadê o seu jogando geoguess com a gente hein adiós funcionária aí do mês parabéns venceu que você é um cara inteligente viajado vou jogar joguess cara junto aí no final Isadora a Dilson a Silva Fernandes viu Wesley Souza Rusme hoje tá por aqui desde o início falou que vai me ajudar hoje no geoguess tá vai me ajudar hoje Malu Fornazari bom fim de semana para você Mateus e também para vocês assombrados bom fim de semana para você Malu Fornazari mais conhecido como minha mãe muito obrigado a todos que estão me assistindo eu agradeço do fundo do coração você está disponibilizando seu valioso tempo em assistir o meu humilde programa aqui no YouTube vou me colocar na tela tomar um golinho da minha água e a gente já começa certo com todas essas notícias aqui então cadê vamos lá cadê o Mateus aqui tudo tudo é e o rei o aqui ó se fosse uma vã a vampira dessa da capa aqui hein ó que vampira rapaz eu acho que muito marmanja aí marmanja até queria ser atacado por essa vampira aqui que que é que é isso hein rapaz ó gerei uma vampira bonita aqui na inteligência artificial velho deixa para lá vampira vampira gata aqui que eu gerei vem para cá a peraí e eu vou pular aqui e aqui e tomar hoje a minha água tá ó volta E aí E aí no final, eu volto pra falar com vocês. Combinado? Vamos lá. Você se lembra da Sassi? A Sassi é a escultura de pé grande que foi roubada lá da frente, ali do quintal da frente na cidade do Tennessee. Estátua que pesava ali por volta de 115 quilos. E ela sempre se vestia, né? Com uma roupa diferentona. Essa é a dona da Sassi aqui, ó. Tá vendo? Aquela está vestida de noiva. Aquela está com a camiseta de um time. Aqui ela está vestida de americano total, né? Toda americanizada aqui. E ela ficava na frente ali da casa, na cidade ali no Tennessee. Na casa de... Em Memphis. Memphis, né? Oh, I walk in Memphis. Jennifer Jordan era a sua dona. Até que em fevereiro deste ano foi roubada essa estátua. Mas aí um cidadão falou, não. Eu vou encontrar. Encontrar. Não foi nem a polícia, foi um cidadão louca. Falou, eu vou encontrar. E começou a investigar o desaparecimento desse... Dessa escultura. Até que ele recebeu uma pista de onde poderia estar. Foi lá e encontrou a Sassi, que agora está de volta ali na frente da casa da mulher. Vestida aqui com uma capa de super heroína. Olha, mas eu vou falar um negócio para vocês, hein? Ela também está dando uma sorte danada aqui em Memphis. Porque olha só onde fica a estátua. Bem na frente. Se é no Brasil, dependendo do local, iam levar todo dia a tua estátua, minha querida. Uma pena isso, né? Isso não é motivo de orgulho, não. Para nós aqui. Mas fica aqui. Rapaz, deve ser de ferro fundido, maciço, né? 115 quilos. Ela é o maior baixinho, essa estátua. Parece que tem o quê? Nem meio metro de altura. Mas isso aí teve um desfecho feliz, ó. Encontraram a estátua do pé grande. Sassi está de volta. Para a alegria da comunidade ali que passa e fica vendo as roupas dela. Deixa eu só ver uma mensagem aqui de Ana Paula. Olha. Dinheiro para ovo de Páscoa. Nem meu senhor vou dar ovo de Páscoa. Vocês vão comprar ovo de Páscoa? Rapaz, eu não vou comprar não. É muito dinheiro, né? É muito grana. Estou fora. Agora vamos falar de uma notícia boa. Concentração aqui. Médico brasileiro. Parabéns. Eu falo para vocês que os brasileiros são foda. Brasileiro é crânio em um monte de local. Inclusive eu tenho um brasileiro que me assiste aqui. Que é um dos maiores anestesiologistas do mundo. Desenvolvou técnicas e rodou o planeta. Expondo em congressos como usar essas técnicas. Palmas para Newton Nunes aí também, ó. Aê, seu Newton. Tempo conversar, rapaz. A gente se fala, seu Newton. Vem passear em Rio Preto. Vem pra cá. E aqui no caso nós vamos dar ênfase ao médico brasileiro Leonardo Riella. Que comandou o primeiro xenotransplante. O que é um xenotransplante? É você transplantar parte de um corpo de uma espécie para outra espécie. Nesse caso um porco. Pegamos um rim de um porco. E implantamos num ser humano. E foi o brasileiro Leonardo Riella que comandou este feito. Que foi realizado no hospital em Boston. Lá nos Estados Unidos. O anúncio ocorreu nessa quinta-feira. Ontem, né? Ontem. É a primeira vez que um transplante é feito desse tipo com paciente vivo. Lembrando que nós já transplantamos, né? Os humanos, os médicos já transplantaram coração, tá? Coração de porco em humanos. É o David Bennett e até o outro lá. Viveram um tempo, tá? E acabaram falecendo. Mas agora é a primeira vez. Num rim. Aliás, eu vou te mostrar aqui. O Brasil tem fila de transplante, né? Mais de 40 mil pessoas na fila do transplante. Vamos ver quantas dessas pessoas precisam de um transplante de rim. Tá aqui embaixo. Ó. O país tem mais de 39 mil pessoas, né? Tá aguardando rim. Então são mais de 40 mil pessoas esperando um transplante no Brasil. Certe é multivisceral. Pâncreas, 34. Pulmão, 173. Pâncreas, rim, 381. Coração, 410. Fígado, 2257. Fígado é difícil transplantar de outro animal pra gente, hein? Fígado é outros 500 do negócio. É um órgão complicado. Então até que os médicos nem cogitam num futuro próximo conseguirem fazer isso. E olha de rim. 39.151 pessoas precisam de um rim no Brasil. Quando o seu rim não funciona, o rim, o que que faz o rim no seu corpo? Você tem dois. Aliás, você pode viver só com um, tá? Não é incomum as pessoas descobrirem que tem só um rim. Mas o normal é você ter dois, um de cada lado. O rim é responsável por filtrar o seu sangue. Tirar as impurezas, sabe? O que a gente consome e tudo mais, tem coisas ruins. E aí o rim filtra aquelas impurezas, vai mandando ali para a bexiga e você faz o xixizinho mandando embora as impurezas. E se o rim falhar, seu sangue vai ficar o que? Envenenado. Então você vai ter que fazer hemodiálise. Ir para uma máquina que vai limpar o seu sangue. Geralmente as pessoas vão três vezes por semana na hemodiálise e ficam de três a quatro horas ali na máquina fazendo a diálise. Uma situação que exige ali um desconforto, três vezes, ficar na máquina. Só quem passa por isso sabe, né? A gente tinha até uma moça que ela fazia essa diálise, mas se eu não me engano ela faleceu. A Ana Paula que lembra dela, depois ela pode falar. Como é que fizeram esse transplante aqui, ó? O hospital junto com uma empresa ali de modificação genética, eGENESIS, pegaram ali ao longo de muito tempo e foram modificando o rim do porco para evitar a rejeição. Ou seja, o nosso corpo detectar que não era algo nosso e rejeitar aquilo, que não é o objetivo. Então colocaram ali certos genes, editaram genes, para quando transplantasse, o corpo achasse que era um rim que nasceu com ele e não rejeitasse. E foi o que aconteceu. O paciente é um senhor de 62 anos, que faz diálise há muito tempo. Deixa eu encontrar ele aqui. Olha lá, Richard Rick Selman, 62 anos, doença renal em estágio avançado. Inclusive, ele já tinha feito um transplante de rim. E cinco anos depois, o rim dele falhou. Ele tem diabetes tipo 2 e hipertensão. Ele fazia diálise havia sete anos. E agora está tudo certo. Não ofereceu até o momento. Já faz alguns dias que ocorreu o transplante. Sinais de rejeição. E vamos aguardar. Para ver como que vai ser aí. Se der certo, tá? Vai ser simplesmente uma salvação para milhares e milhares de pessoas, como você viu aqui. Aqui, o brasileiro aqui, ó. Leonardo do Riela. Parabéns para você, brasileiro aí, marcando mais uma vez o nome no mundo. Meu, se o Brasil não fosse... Eu não vou nem falar nada, mas... A gente é foda. Era para ser o disparado... O melhor país do planeta Terra. A gente já é. Né? Ainda assim a gente já é. Imagina se tivesse... Como ser, né? Então, parabéns. Está aí a notícia para vocês. Né? Aqui tem um infográfico aqui mostrando como que foi feito o transplante, ó. Deixa eu achar aqui. Uma imagem, né? Olha lá. Então, pegou o porco porque o rim é similar aos dos humanos. Foi geneticamente modificado para melhorar a compatibilidade e eliminar rejeição. Foi feito aqui no paciente, que tinha o risco de diálise. Cirurgia demorou quatro horas. Quatro horas não é muito tempo para uma cirurgia, tá? Eu acho que é até uma média, às vezes. Para você ver que não é uma coisa super complicada. Né? Nossa. Hoje. Para mim, se deixar lá, o cara tinha morrido, óbvio. Eu não sabia nem começar. Mas as cirurgias, tem cirurgias que duram 12, 20 horas até. Essa durou quatro. E aí, o paciente se recupera bem. E vamos torcer para esse ser o primeiro de muitos e muitos xenotransplantes que possam ser feitos para ajudar as pessoas que necessitam. Ferramenta de inteligência artificial chamada MIA. MIA. M-I-A. É capaz de detectar tumores nas mamas das mulheres. Tumores de mama. Não sei. O homem tem câncer de mama? Eu não sei. Porque a gente tem peito aqui também, né? Mas eu não sei. Não sei de tudo. Depois vocês viram aí para mim. Se pode ter câncer de mama os homens. Não sei, tá? Isso eu não sei. Se perguntar de pé grande, de fantasma, de assombração, eu sei. Mas essas coisas eu não sei. Lá na Inglaterra, a gente tem o SUS dele. É o NHS. O SUS lá da Inglaterra. E eles estão com essa máquina de inteligência artificial, que está sendo testada para ajudar a detectar câncer de mama, que médicos não conseguem detectar. Eles pegaram ali mamografias de 10 mil mulheres para treinar a inteligência artificial. E a inteligência artificial detectou todos, simplesmente todos, os cânceres que os médicos humanos tinham detectado previamente. Mas ela detectou 11 a mais que os humanos não tinham visto. Falou, opa, tem 11 aqui que vocês deixaram passar, galera. Inclusive, era uma da Bárbara, essa moça aqui, ó. Ela foi um dos 11 pacientes que não teve o câncer detectado pelos médicos. Aí só daqui 3 anos ela ia fazer o artesan de homografia. E aquele câncer que estava em estágio super inicial, poderia causar um grande problema para ela, ó, né? Tumor de 6 milímetros, ou seja, desse tamanzinho, foi detectado, foi operada e precisou de 5 dias de radioterapia e já, ó, tá ok. Ela disse que o tratamento foi muito menos invasivo do que de sua irmã e da sua mãe. Caramba, hein? A irmã e a mãe também tiveram câncer de mama, que lutaram pela mesma, contra a mesma doença anos antes. Então a inteligência artificial veio para ficar e para nos ajudar. Acabei de falar ontem do robô que faz cirurgia para remover tumor. E a cirurgia que ele fez foi na língua, uma região muito difícil de fazer. O que eu não entendo é o seguinte, ó. Das 10.899 mulheres que participaram da pesquisa, 81 não quiseram que a inteligência artificial analisasse os resultados. Por que será? Crença? Não sei. Claro que ia deixar. Claro que ia deixar analisar. E olha aqui, ó. Jamais imaginei o que se tornaria. O pessoal aqui da IGN botou essa manchete aqui, ó. O Vini Matias. Criador da internet de estar decepcionado com o rumo que a tecnologia tomou. Não, ele tá orgulhoso. É o contrário do que tá escrito aqui. Tudo tem pró e contra. O que ele disse é que tem uma parte da internet que tomou um rumo que ele falou, pô, isso daqui tá meio chato, né? Que é o quê? Caso de redes sociais, de pessoas que expõem uma vida lá irreal, né? E acabam as outras pessoas olhando aqui e achando que é verdade. E acabam entrando em depressão. Ou que lutam pra ter curtidas. Eu tava vendo esses dias um vídeo, cara. O cara foi naquele Dr. Phil, lá nos Estados Unidos. E ele falou que não fala com a família dele. Ele falou, por que você não fala com a sua família? Ah, porque eles não têm curtida, não têm nada. Ele falou, mas você acha isso certo? Ele falou, por que eu tô aqui? Porque eu tenho curtida. Falei, caralho, mano. Que loucura esse negócio. Tem gente que realmente faz tudo pela fama. Sempre teve, tá? Gente que fez tudo pela fama. E sempre teremos gente que fez tudo pela fama. Em 1979, trabalhava no CERN ali o Timberlin. Timberlin, desculpa a minha pronúncia. Que teve a ideia de criar um sistema de gerenciamento de informações pra permitir que seus colegas compartilhassem facilmente dados entre si. Então, sabe o CERN? Aquele colisor que roda ali os átomos quase à velocidade da luz e colide 27 km ali de diâmetro. Fica entre a Suíça e a França, lá embaixo da Terra. A maior máquina criada pela humanidade. Aí, ó, você já pode ficar feliz que, além de descobrir o bóson de Higgs e outras coisas, criou, despertou num cara o início da internet. E aí, ele convenceu o pessoal do CERN a liberar o código-fonte da World Web Wide para o mundo inteiro, né? Porque estava restrito ao CERN, criaram o gerenciamento interno de informações. O cara falou, meu, isso daqui é muito bom. Libera isso de graça. Ah, mandarim, vamos ver. Eu nem sei o que ela quer traduzir. E aí, ele convenceu o pessoal do CERN a liberar o código-fonte da World Wide para o mundo inteiro, né? Porque estava restrito de criar... Vamos ver em mandarim como é que fala. Tá vendo? Seria aqui, tá louca, cara. Tá doido, mas a gente ouvi mandarim o que eu falei aqui, ó. E aí, ele não sabia que ia criar os meus passos na internet. Em 91, estava instalado e funcionando. Em 93, liberou para o público. E aí, o resto é história. 35 anos, ele deu uma entrevista, eu te disse ali que nunca imaginou que as mudanças iam seriam assim. Inclusive, ele está imaginando para o futuro, é que todo mundo vai ter... Colocar em japonês, os metas pedindo. Todo mundo vai ter uma inteligência artificial pessoal, sabe? Que vai gerenciar suas informações. Todo mundo vai poder gerenciar os seus dados, né? Que nem a gente navega na internet e tudo mais. Hoje os sites falam, ó, você quer que a gente coleta informação? Você não quer, vai ser trancado isso daí. E ele só se diz triste aqui com os feeds das redes sociais. Então, isso daqui que eu não consigo entender. Combinados com algoritmos de inteligência artificial. Ele sabe disso, né? Sabe o que você vê no seu Instagram? O que você vê no seu Facebook? O que você vê no seu YouTube? Nas redes sociais? É o que você quer ver. O algoritmo, ele simplesmente traz o que você procura. Porque o objetivo dele é fazer você ficar o maior tempo dentro do sistema. Dentro do YouTube, dentro lá do Instagram, dentro do Facebook, dentro não sei aonde. Então não é que alguém pegou lá e falou, vou programar o seguinte, ó, o Matheus. Por exemplo, foi eu. Se eu pegar meu feed aqui pra vocês do Instagram, por exemplo. É hoje no mundo militar, conexão política. Essas coisas que eu gosto de ver. Não vai aparecer aqui, é, sapato rosa da Barbie, oportunidade. Porque eu não tô querendo ver isso. Então, quando você fala, ó, meu Deus, as pessoas... Não, as pessoas procuram por isso. Elas querem ver, elas gostam desse assunto. As pessoas procuram as pessoas com os mesmos pensamentos que ela. Eu quero falar, por exemplo, eu odeio o presidente do Brasil. Eu quero falar com quem eu odeio o presidente do Brasil. Eu não vou querer ficar falando com quem gosta dele, recebendo aqui no meu feed, ó, lá, lá, lá. Não. Isso se chama bolhas. Bolhas. Cada um vive na sua bolha. Sabe? Você vive na tua bolha. Você não vai querer viver rodeado de pessoas que vai falar, você gosta de música sertaneja. Aí você vai sair todo final de semana com um monte de roqueiro. Não vai dar certo, né? Então tudo que você vê no teu feed, o algoritmo, ele vai te filtrando. Fala, ó, o pessoal gosta disso, disso, disso. Então a culpa não é do algoritmo, a culpa é sua de procurar esses assuntos. Aí ela sugere algumas coisas e se você clicar, vai entender, opa, ela gostou disso. E por aí vai, entendeu? Por aí vai. Então para de pôr a culpa do algoritmo, que quem não entende programação, a coisa mais simples é falar isso, né? O pessoal de humanas. A culpa é sempre do algoritmo. Cara, eu fui programador minha vida inteira, para quem não sabe. Não estou falando de alegre. Sou formado em processamento de dados. Está aqui no livro do assombrado, aqui, ó. Você pode me ver meus programas. Está aqui o código-fonte de um monte de programa que eu fiz em Clipper. Mas eu programei em Clipper, Cobol, Visual Base, Delph, PHP, Asp, Rubion Rails. Aí eu estava indo para o Java, eu falei, quer saber? Foda-se, cansei. Nossa, cansei. Cada hora tinha que aprender uma nova linguagem de programação. Como é que eu trabalhava? O que gerava? Gás. Gerador automático de sistema. Trabalhei muito no gás. Eu lembro que quando a gente fazia o processamento de dados, só tinha o gás para DOS. Trabalhei muito em gás para DOS, depois muito em gás para Windows. Ganha tempo pra caramba. Então, aqui, ele previu que vai ter ali uma inteligência artificial, que a gente vai poder confiar, que vai ser um comum médico, um companheiro pra gente. E, no final, ele está feliz com o rumo que está tomado. Acredita que é provável que grandes empresas sejam divididas no futuro, né? Cresceu demais e tudo mais. O certo é que é pra ele que a internet está apenas começando. Está apenas começando. Vamos ver aqui um negócio de feitiçaria? Algoritmo. Algoritmo. Entendeu? É feitiçaria. É feitiçaria. Isso aqui, eu acho que eu já vi há um tempo atrás. Não tem data aqui de quando aconteceu, nada disso. E eu acredito que muitos de vocês já possam ter visto e a maioria nem ter visto. Deixa eu aumentar o ar aqui que eu estou com calor, cara. Ah, está um tempo nublado em Rio Preto. Vou tomar aqui uma minha coca. Aqui está falando que é na África, um jogo de futebol. A bola não entrava. A bola não entrava. Sabe aquele jogo que o cara chuta, bate na trave, raspa na trave, o goleiro pega, bate, o zagueiro tira em cima da linha e tudo mais? Era esse jogo. Aí o jogador adversário lá, que não conseguia fazer gol do time, olhou que o goleiro tinha feito um feitiço e colocado na trave ali. Aí ele foi lá, pegou o feitiço e saiu correndo. Vamos ver. Opa, vamos voltar aqui. Olha lá, o cara mostrou o tempo e o cara saiu correndo. Vamos ver que vai mostrar aqui o que ele fez. Aí o pessoal tenta dar umas bigudas nele. Olha lá, o cara foi, foi no cantinho, arrancou o feitiço, o goleiro ficou doido. Para com isso. E aí o que aconteceu em seguida? Nos acréscimos aqui, hein? Olha o que aconteceu em seguida. O cara tomou o cartão amarelo. Porra, arrancar o feitiço e dar cartão amarelo agora? Cruzamento e gol. E aí? O que você acha? Existe, olha o que o pessoal fala, se esse feitiço existe, o campeonato baiano terminava empatado em todos os jogos, né? O pessoal ia empatar, a vitória, o Baveira sempre empate, o pessoal diz. Mas que não deixa de ser estranho, não deixa, hein? Será que existe essas coisas? O feitiço estava enfeitiçado ali? Tem um time de futebol lá na Argentina, tem uma maldição lá, vocês sabem, né? De um treinador que saiu lá e falou que o time não ia mais ganhar. E desde então nunca mais ganhou mesmo. Chegou a, sei lá, 10 finais e perdeu as 10, o que é algo estatisticamente muito difícil de acontecer, né? Com a estatística, 50, 50% a lógica. Mas esse time não ganha. Eu já falei aqui da Almanac nesse momento, não lembro. Mas o time da Argentina, se não me engano. SpaceX mostra como astronautas fogem em caso de falha de foguete. Deu um problema lá no Falcon 9? Como é que a galera vai sair correndo de lá? Vai descer na escadinha? Tem que ser rápido, senão vai explodir e morrer. Olha só. Como é que é? Você simplesmente... É inflada aqui no toboganzão, lá de cima. E ó, o astronauta desce. Em poucos segundos já está lá embaixo, longe do foguete. Em segurança. Cara, isso me lembra muito do navio. Lá nas Bahamas. O navio lá, eu desci, estava nele de cocoqueira. Muito calor. Falei para a Ana, falei, Ana, vamos voltar para o mar com o navio? Vamos. Não está aguentando de calor, cara. Na hora que eu volto, uma cidade tem calor, né? Mas aqui eu fico só no ar. Aí, meu amigo. Tinha parque aquático no navio. Eu desci umas 20 vezes no tobogã. Fazia uns 30 anos que eu não fazia isso. Me diverti. A Ana tem medo. Ela não desceu nenhuma vez. Falei, ah, eu vou descer. E aí, ó. Se der pau, é assim que vai descer o pessoal lá dos foguetões. Aí, ó. O Alobansky até brinca aqui, né? Ó, é sério, mas... É bem engraçado. Ah, olha só aqui, ó. Olha o pessoal do Mythbusters testando a maior forma, a mais rápida de chegar a bolinha no final, ó. Com, realmente, aqui, uma 45 graus, uma envergadura e depois com uma envergadura no final. A última é a mais rápida? Não. A do meio é a mais rápida. É a do Alobansky. Isso daqui. É o modo mais rápido, se você ver. Não é estático, duro. É assim, ó. Caramba, eu tô todo atrasado aqui. Vamos continuar aqui. O que foi, Rosmeia? O que você tá mandando uns pontos aqui? Matheus, por favor, não deixa o cursor sobre a tela. Desculpa, rapaz. Eu não vi. Valeu. Pessoal, essa caixa desse mês, nós vamos enviar terça-feira, tá? Terça-feira a gente está enviando. É a Bruxa Verde. Preciso fazer merchan. Aguarde aqui dois minutinhos antes da gente já ver na Mulher Vampira e da Baleia Cega e jogar um Joguess. Caixa Bruxa Verde. O que mais vale nessa caixa é o oráculo desenvolvido pela Ana Paula. As primeiras dez cartas do oráculo estão sendo enviadas nessa caixa, tá? Aqui, ó. Vai nesse organza aqui. Deixa eu arrancar aqui com cuidado pra não estragar. A arte desenvolvida por ela, ó. Deixa eu botar aqui no chat na tela. Olha lá. A Ana que gerou tudo. É um oráculo pra você, um momento lá, tirar uma carta e ouvir alguma coisa. Vamos tirar uma carta aqui. Deixa eu ler. Vai em frente. Não será fácil, mas confie em você e conseguirá. Aí pronto. Aí eu falo, nossa, eu tô querendo fazer algo, ó. O oráculo me disse pra eu ir em frente. Agora eu vou mesmo. Então, o oráculo, as primeiras dez cartas. Na próxima caixa vão mais dez. E depois de uma outra vai o case pra você guardar. Um caldeirão de ferro fundido. Tá vendo, ó? Olha lá. Fundição Santana. 600 ml cabe aqui, ó. Isso custa caro, pra quem sabe. Vai um caldeirão de 600 ml. Chá, pra você tomar um chazinho aqui. Guardiã das ervas. Não sei pra que que esse chá aqui. Feito pela alquimia e herbalismo. Uma plaqueta em madeira aqui, ó. Da imagem. Depois nós vamos mandar uma toalha, tá? Uma grande toalha de mesa com essa daqui. Ficou muito lindo essa ilustração aqui. E outras coisas, tá? Que eu... Vai um incenso, vai mais não sei o que, não sei o que. Eu não lembro. Então garanta a sua. Se eu não me engano, tem cinco caixas só. Deixa eu ver quantas caixas tem. É fácil saber. É fácil eu saber quantas caixas tem. Quer ver? É só eu vir aqui. Vou clicar aqui. Deixa eu ir aqui na caixa. A vulsa aqui. Aqui, essa daqui. E eu faço o quê? Eu clico e venho... Vamos ver. Tentar comprar seis. Seis tem... Dez. Vai lá. A quantidade não está disponível. Vamos para esse sete. Então tem seis caixas, tá vendo? Você coloca sete aqui e não deixa comprar. Só seis. Então tem seis caixas disponíveis só para venda. Vai lá. Seis, deixa eu comprar. Garante a sua que acabou. Acabou. Depois um monte de gente fica lá no WhatsApp da loja. Aí eu queria a caixa. Acabou. Não posso fazer mais nada. Acabou. Então tá aí. É só acessar lojasombrada.com.br. Brasileiro Cícero. Ele já apareceu aqui porque reconstruiu o rosto de Jesus. De um monte de gente. A especialidade dele é essa. E agora ele resolveu reconstruir o rosto de uma mulher encontrada em uma vala comum de vítimas da peste negra. Aliás, falando em peste negra. Eu joguei um jogo esses dias muito bom chamado A Plague Tale Wrecking. Fazia tempo que eu não jogava um jogo tão diferente e bom, cara. Uma história muito boa. Você controla os ratos. Me lembrou a morte do demônio, cara. Muito bom esse jogo. Quem quiser jogar, tava de graça na PSN, né? É claro que você tem que assinar a PSN. Mas eu pego todos os jogos pela PSN. Que o valor dos jogos do Play... O preço de jogo de Play 5, cara. É 300 reais, 400 reais cada um. Então eu vou pegando o que vem por mês. Até eu vou jogar agora um que chama Steel Riders. Não tinha autômatos da Idade Média lá. Tô querendo jogar. E eu tô jogando Need for Speed, um bond. Tô jogando esse daqui agora. E o Vitória tá no seu querido Hollow Knight. E aqui é o rosto da mulher de 61 anos. Dieta de grãos e vegetais. Ou seja, era pobre. Não conseguia comer proteínas. Morta lá no século XVI. Peste negra. O pessoal não sabia o que transmitia. Então eles tentavam de tudo pra barrar. E foi encontrado pra fazer... Tá. E foi encontrado ela enterrada com a cavidade da boca. Um tijolo. Que eles faziam isso pra evitar dela despertar. E comer as coisas e voltar à vida. Então esse era o rosto da senhora. É enterrada numa vala comum numa ilha lá em Veneza. A ilha de Lazareto Novo. Aliás, a família da Ana Paula tem uma... Tem uma... Lá em Murano, né? Murano é uma ilha lá de Veneza. Famosa pelos seus cristais. Cristais de Murano. Tem lá um chamado Lazareto. Foi por isso que eu casei com a minha esposa. Porque eu quero um pedaço dessa fábrica lá em Murano. Né? Puro interesse. Tá aqui o rosto então. Uma pessoa que viveu aí 500 anos atrás. Lá na Itália. E oportunidade. Eu sempre trago oportunidade. Agora a Balenciaga. Que é a marca mais badalada do mundo. Que vendeu um tênis todo surrado há um tempo atrás. Agora fez um de City. Onde você... A modelo estava usando um bracelete aqui. Da Balenciaga. Que é aquelas fitas. Que eu uso pra embalar caixa. A pessoa usa pra embalar caixa. Valor de 3 mil euros. Já esgotou a venda. Tá? Então lamento. Você aí que não tem item Balenciaga. Vou te falar, hein? Olha lá. Balenciaga Tape Bracklet. Esse povo é foda, cara. Parabéns. É exclusivo. O pessoal gosta de coisa exclusiva mesmo. Oportunidade. Então, para os assombrados. Vamos jogar um Geoguia, certo? O link a Sheila vai colocar. Mas antes eu vou aqui me despedir então do pessoal. Que acompanhou o chat. Não quer ver o Geoguia. Esta foi mais uma edição do Almanac é Sobrado. Espero que tenham gostado. Deixa eu ver quem mandou mensagens para mim aqui. A tia Sossilva já tinha mandado o Sarve. Isadora. Hoje ela resolveu escrever. Matheus, review especial do Cronovisor de 2015. E o assunto continua interessante. Pois é. O Cronovisor do Padre Ernest. É até de uma ilha lá, né? Ele morava em uma ilha lá na Itália. Que ele tinha criado um dispositivo que permitia você olhar as mensagens. Em fatos do passado, né? Cronovisor do Padre Ernest. Valeu, Isadora. Inclusive o Rusmeia disse aqui que... Ele quer vir aqui em casa fazer massagem em mim para eu fazer especial. Falei, ixi, rapaz. Mas não é especial não. Eu quero massagem com o Rusmeia, não. Ryan Gomes. Deu de presente 5 assinaturas do Canal Assombrado. Caramba, Ryan. Valeu demais. Vamos ver quem ganhou aqui. Se eu consigo ver quem ganhou essas assinaturas. Rabá, Rabá, Rabá. Shaolin Gamer ganhou uma. Alex Garcia ganhou uma. Moncgy ganhou uma. Eneda Carvalho ganhou uma. E Diego Frussiante ganhou uma. Parabéns aos sorteados. E muito obrigado ao Ryan Gomes por doar as 5 assinaturas, 5 presentes para a galera que vai poder agora ver a área de membros do Canal Assombrado. Adilson Silva, você fez cobol também? Que eu sei, não escondo a idade Cara, eu fiz cobol, né? Eram quatro pais, né? Environment Eu não programei tanto em cobol na minha vida Eu me dediquei ao clipper Mas fiz programa em cobol Isso daí foi no ano de 1996, 97, 98 95, 96, 97 Em 98 eu fiz O exército, né? Fiz exército Tiro de guerra lá um ano Sou cabo do exército brasileiro, pra quem não sabe Pois é, faz tempo Patrícia Baldo, assinatura atualizada Para o Poltergeist, valeu Patrícia E Jorge Batuque Matheus, o almanac está sensacional Abrax Valeu demais Pessoal, ó Colocaram o link aqui pro Geoguess, pra gente jogar, tá? Coloca o link aqui, tá aqui Vou me despedir com quem vai precisar ir embora Quem não gosta de ver o Geoguess Um ótimo final de semana Lembrando que no final de semana temos Seleção de relatos Relatos do passado, né? Seleção de relatos inédita E também coletando de relatos Temática O almanac volta só segunda Meio dia e meia hora de braço, olha Ótimo final de semana pra vocês Nos vemos segunda Agora eu vou jogar um Geoguess Com a galera aqui Vamos lá Será que hoje eu vou conseguir ganhar? Vamos lá Deixa eu pôr na tela Vocês estão preparados? Bora cabo Matheus Bora galera Vai ser mundo, hein? Boa sorte a todos Não roubem Joguem com sabedoria Deixa eu abrir aqui minha lista Estudei processamento de dados De 95 a 97 Jorge do Batuque A mesma coisa que eu A gente fez a mesma coisa Escola técnica E estudamos juntos Agora só falta você falar Que você tem 43 anos como eu Que provavelmente é isso Vamos lá jogar um Geoguess Galera SC Ah, eu vi aqui Acabei de ler Obrigado Ó, o Jorge do Batuque Entrou aqui, hein? Ó lá Cadê o Adilson? Não sei Ele pode estar trabalhando, né? O Rusmec não entra Vamos jogar então, galera Boa sorte a todos Ah, estamos numa Europa aqui, hein? Vamos só descobrir aonde Vamos olhar os cartazes aqui Opa Parece uma França, né? Estamos numa França aqui Deixa eu me jogar pro lado aqui Pra vocês verem onde eu Eu tô apertando aqui Pra quem quiser Ou acertar comigo Ou errar comigo Ficar à vontade Bem A gente tem tempo ainda? Mais de um minuto? Pra mim É França Pela língua Ah, a Ana Paula chegou aqui Eu vou chamar ela pra me ajudar Ó Pela linguagem aqui Eu acho que é França Nossa Toma coca corrói Minha barriga, cara Se você souber meu estômago Como é que tá Tá horrível Tem 17 pessoas jogando Ninguém ainda chutou, hein? Eu vou chutar Paris Eu tô chutando Eu tô chutando Porque a gente tá na França Vou pôr aqui Teve alguém que chegou mais próximo ainda Todo mundo chegou perto Mas tá bom Todo mundo sacou que era França Próxima rodada Agora eu recebi reforços aqui, hein? A Ana tá aqui Cara, que bonitinha essas árvores Outono caindo final Ah, eu já sei onde é isso Por causa do poste Eu vou chutar na Romine Mas vamos dar uma olhada E até essa estradinha aqui, ó Que eu já andei nela Essa daqui, ó Pelo poste, hein? Vamos dar uma olhada aqui Outono é sempre igual Ih, tá com cara de ser Quando tem essas caixinhas aqui Pode ser Nova Zelândia Eu preciso saber só se é mão É bonito, hein? É bonito, hein? Acho que vou mudar pra Nova Zelândia Tem bastante montanha, né? Nova Zelândia tem bastante montanha também Vamos ver a língua aqui Eu preciso achar algo com língua Se tiver estranho, é Romênia Se não, eu vou pra Nova Zelândia 5 km Parece que... É parreirar Não, não é Gente, parece uma placa aqui Tá muito bonito isso daqui Pra ser... A Romênia não é um país tão rico Pra tudo ser bonitinho Ter caixinha de... Aquela entrada Que a gente tava procurando Uma batida de Black Hawk E aí, o que que eu chuto? Ai, achei uma porcaria De uma placa aqui Ah, não dá mais tempo Vai Falei que era Nova Zelândia? De novo não segui o seu feeling Pelo amor de Deus Eu sou muito burro Não deu tempo de eu mudar Ai Nossa Senhora Ai, olha só Mal visível o carro, cara Eu vou juntar o gando Vamos procurar Olha isso, cara É o carro mais visível do Google Que eu já vi Olha que rodovia boa Fala da rodovia, ó Tem algum país rico Pode ser Botsuana África do Sul Pelo carro eu vou chutar na Uganda Mas uma rodovia bonita dessa Bonita a paisagem, né? Bem plano É, os sinalizadores, né? Aqui, vamos perguntar Para esse motorista aqui Ô, amigo Onde você está levando Essas cabras? As cabras junto com o pneu Em cima do carro Onde você está levando Essas cabras aqui, meu amigo? Será que elas estão amarradas? Cabra da montanha Olha lá Então, meu amigo aqui Mas não tem montanha Rapaz Descobrimos cabras Andando aqui Vamos ver a placa aqui Olha lá Cabras Cabras, olha lá Vou chutar na Uganda, hein, galera Senegal Pelo amor de Deus, viu? Quem acertou? Vamos ver Todo mundo derrubou também Um monte foi lá no meu Vocês estão tudo hoje, ó Vocês não vão na minha, não Parece um lugar frio Um gato no telhado? Aqui uma placa Cruz grande Um cachorro, um gato É uma igreja? Ver se tem alguma coisa Escrito na frente Não, aqui Ah, tá Lá morreram, sabe? Ele fez o seu carro Não sei Olha a igreja Aqui, aqui, ó Santiago, Chile Aham Vamos ver, viu Mas o Chile tão feio assim Ai, tem lugar bonito e feio em tudo Que é canto É? Não tô Não acredito Eu sempre ouvi falar que o Chile era a Europa Mas até na Europa você vai achar uns lugares Vou mesmo Mas diferentes Vamos já colocar aqui Nossa, eu sempre achei que Santiago fosse É... Shore City Mas não é Você viu? É... Cidade costeira Shore City Em Vina del Mar Deu aquele incêndio Você viu esses tempos atrás? Um monte de gente morreu Ficou preso aqui É Bem, chutei Santiago no tititi lê 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 Mas eu não vi as cordilheiras atrás, Ana Não sei Só vi a placa da igreja É Também já vi outro lugar Ó E era mesmo Três quilômetros e meio do local Vamos lá Também o sétimo Aquele da Nova Zelândia quebrou Adelco Também Ó, tarjeta, hein Aceita tarjeta aqui pelo menos Lá na Bolívia a gente sempre perguntava Aceita tarjeta? Nunca Nunca aceitava tarjeta Aí foi o Adilson, a Silvia e a Raquel Boy Que salvou a gente Então a gente ia passar fome lá O bestão aqui não parou pra arrancar dinheiro Porque eu tô achando que É... Não foi por falta de aviso, sabe? Você ficou falando pra mim? Claro, todo mundo, né? Você não vai tirar dinheiro? Todo mundo tirando dinheiro Só o bonito que não, né? Não, eu não Eu tinha que ir lá pra fazer Chegou lá Foi tática É ou não é a Dilson e a Raquel? É ou não é? Foi tática Eu não quis tirar o dinheiro Porque eu queria pegar o dinheiro do Adilson e da Raquel Aham Meu Deus do céu Onde eu tô? E aí, Ana? Opa Aqui, ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Vamos, vamos, vamos Nossa Senhora A gente tá em Ah, eu acho que tá no México mesmo Se acertar aqui Vamos dar uma volta aqui É no México, eu achei, hein? Eu vi o domínio ali Deixa eu ver as árvores O sol Ah, é México Botei na capital, hein? Eu ia botar em Guadalajara Mas mudei pra cidade do México Fiz bem Oxe Vamos, chegamos mais perto Pulamos pra segundo, ó Terminamos na segunda posição Nossa, no jogo que eu tirei zero É uma vitória Micro-ondas, parabéns em primeiro Parabéns pra nós Segundo E Everton Castor, terceiro Vou jogar mais um, hein? Mais uma Ainda o almoço não tá pronto aqui E aí? Vou seguir meu filho em mais, cara Eu acabei ficando lá na Ao invés de ir pra Nova Zelândia Fui pra Romênia Mas tá bom Eu falei com a Dilson Silva Ele podia estar jogando É Eu não sei se ele tem que voltar pra trabalhar Até o Jorge do Batuque aqui Eu não sei se é ele, né? Mas que outro Jorge do Batuque? Ué, porque você pode entrar e pôr o nome que quiser Eu acho, sabe? O Jorge do Batuque é você que tá jogando? Eu queria o Rusmei aqui também O Newton O Newton Vamos iniciar o jogo então Boa sorte a todos E essa Vou ganhar Vou deixar meus filhos agirem Estás em Bayamon Bayamon, hein? Vamos ver Onde é Bayamon agora, hein? Nossa Aqui é pra você ver que realmente é um pet shop Aqui, hein? Precisa amachar um domínio Caraca, mano O negócio aqui é super poluído Vai Bayamon Vai onde? Pra cá? Acho uma placa Eu tô aqui entrando Aqui é uma placa grande Opa Mas geralmente você não fala que é do país Você não precisa falar que o restaurante é teu Mas que saco Como se ele seja uma cidade turística Onde tem gente de fora Aqui tem uma placa aqui, ó Você deixa bem? Putz, tinha uma placa aqui bem bonita Puta merda e agora? Mas Sei lá Aqui Divisa Depois aqui Caralho, mano Porto Rico Tudo aqui pesquisou onde era Bayamon, viu? Tudo, tudo Putz, que pariu Porto Rico Não é estúdio Tem um aqui que você mandou É estúdio Patrião Não é estúdio Eita Tamo no Japão, cara Não Isso é Taiwan Não, isso é Taiwan Ou Hong Kong Ô Rusbé Você tá Esse não é japonês, né? Agora ele não fala comigo, mas Acabou o Matheus Colocou delay no vídeo Eu não fiz nada, não Agora o Rusbé não fala mais comigo O Jorge do Batuque é ele mesmo Aê, Jorge Boa sorte Por que que eu uso menos? Delay Falou que tá com delay Como assim delay? No vídeo, eu acho Não, mas aqui não tá Vou chutar aqui, ó Bem aqui Não, eu tô aonde Eu tô no Japão, cara Eu quero ir pra Taiwan Eu acho que é Taiwan Eu acho Achei achado Hum É, japonês Sabia que não era Rapaz, isso é Islândia Isso é Islândia Com certeza 20 a 30 segundos de delay Entre a tela do YouTube e do Skype Caramba Isso daqui é Islândia Bonito, né? Uhum Parece um tipo dola Pelo link So, carry Uhum Opa, porta vermelha Vou mudar tudo Eu tô achando que isso daqui é Islândia, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui Islândia Amarelo Lista prata, tá vendo? Vamos ver aqui Olha lá Amarelo Lista prata, viu? Duas listas, ó É, isso é Islândia Com certeza Absoluta Agora Onde é na Islândia Eu vou jogar aqui, ó Perto dessa localidade aqui Tem que ser perto do rio Aqui, ó Aqui, então Aqui, né? Eu tô achando que é perto de Perto do mar aqui, ó Mas não tem estrada Ui, era pra cima Era perto do Bodniss Hostel Vamos lá passear um dia Todo mundo acertou a Islândia Parabéns Nós estamos ficando bons, hein? Islândia O sinalizador é amarelo Com as duas faixas prata Mas a paisagem da Islândia É muito característica Opa Dois ônibus Dois ônibus Olha a placa Tô zoando Olha que mansão É um lugar frio, né? Geralmente quando constrói de madeira É por causa do frio É as árvores também É Tinha uma placa ali, você viu? Que desapareceu, ó Quer ver a placa aqui? Já sumiu, né? Não tem problema Não precisa de placa Isso daqui pra mim, ó Finlândia Muito bonito Suécia Ou Islândia de novo, né? Não, Islândia não é Tem muita Como na Islândia é muito frio Não tem tanta árvore, né? É só você ver aqui, ó Vamos ver Ô, carro Sumiu Sumiu Se é o Vitória Ele tá aqui Ele ia falar Cheio de fazer Umas mímicas de meme Puxa vida, hein? Bem, vou a algum lugar aqui chutar Eu acho que é aqui na Escandinávia Vou deixar aqui Muito bonito, né? Aqui, aqui, ó Pô, ônibus Ah, chutei em Suécia Foi chute mesmo Não consegui ver nada Opa! Era Noruega Bergen Pelo menos Tivemos o feeling Mais ou menos Final round Tem tapete Rua Calé Rua em espanhol, viu? Por que eu sei disso? Quando eu fiz o especial Dos rostos de Belmés Aí é Calé Só que fala espanhol Em tudo quanto é canto aqui Na Espanha Na América Latina E na América do Sul Então fica fácil Pra gente saber, né? Vamos ver aqui Barbaridade Não, aqui não tem nada Tem cachorro na rua Parece ser frio Trend São Jorge E aí, onde é isso? Aqui, vamos ver aqui É o esforço Cara, eu vou chutar pra baixo Porque o pessoal aqui Parece fazer frio Né? Sei lá É, caiu Vou chutar aqui pra baixo É questão de uma cidade, né? Sempre tem cidade Vou chutar aqui Tem Palmeira Tem Ah, sei lá Eu acho que tem Argentina Ó Não foi tão longe Foi o que chegou mais perto, aliás Era do Titi Tilelele Era em... Perto de Curicó Foi bom Foi bom Em quarto lugar Parabéns a Wesley Souza Everton Ocastor em segundo E Altair em terceiro Não é estúdio Ficou em sétimo Persona não grata Em décimo Caramba, hein? Jorge Batuque Décimo quinto E aí, joga mais uma Eu vou almoçar Não, mas eu vou jogar com você Você acha que tá aqui? Então eu vou jogar mais uma É a última, tá bom? Pra gente almoçar ali Porque a moça fica esperando a gente Tô com dó dela Às vezes eu fico com fome, né? Não é estúdio Será que é uma disso na Silva? Não, é uma menininha, né? Provavelmente não O que você quer que eu põe? Lugar famoso? Vamos mudar? Lugar famoso Lugares famosos do mundo, hein? Eu vou deixar uma cadeirinha aqui pra Ana Um puffzinho aqui Escondidinho aqui embaixo, sabe? Pode ter um puff Não, mas lá segura a porta Bem, vou começar, beleza? Vamos lá Boa sorte a todos os lugares famosos Último jogo do dia Nossa Estamos Parece que é lá Na ilha de Manhattan Cadê Nova York? Cadê a nossa ilha de Manhattan? Aqui, ó Empire State Vou colocar aqui, ó Deixa por aqui, por enquanto Deixa eu ver aqui Porque eu levei a Ana aqui Ah, aqui, ó Aquele, ó Como é que chama aqui? Essa praça aqui Famosa Time Square? Time Square Onde é Time Square, Ana? Union Square a gente achou Chai Natal Chai Natal Chai Natal Grandwich Village Lauer Manhattan Chai Natal Museu do Sorvete Não, cara Eu quero É pra baixo É pra baixo Sempre é pra baixo Tribeca Broadway Aqui, ó Deve ser aqui, ó Tá vendo que vem assim Ramifica? Eu vou chutar aqui, galera Departamento de Polícia de Nova York Aqui estão os turistas Os drogados ali Tá cheio lá Tá É lá pra cima, ó Times Square Sabia? Olha lá Pelo menos acertamos o nome De nome a gente sabe A gente sabe E fica no nome É Eita, tem uma bandeirona Aqui em cima, hein É só identificar a bandeira Nossa, a bandeira é pink? Não é pink É, parece vermelho, amarelo Ah, amarelo Não, a gente nunca foi aqui Então, tá parecendo a Albânia, né? Onde é o Albânia? Aqui, meu que eu Põe lá primeiro E depois Deixa eu ir mais próximo Não tem como ir mais próximo Alguém sabe onde é isso? Olha que lúcido e bonito Ah, não é tão bonito Eu não gostei da cor branca Um casal de namorado aqui É o Albânia aqui? Não sabe Eles estão discutindo Deixa eu ir Eles estão em DR ali Estão em DR ali Vamos chegar mais próximo Aqui do monumento Não dá? Não dá, cara Bem A bandeira foi pro outro lado Eu acho que A bandeira de Taiwan é assim também Hong Kong é assim também Aí subimos aqui Mais pertinho Não sei o povo Vai ser É Não, acho que não Ah, chutei aqui Mas é pra cima Falei que era pra cima Muito loiro Você viu? Loro Posso? É Se eu tivesse tempo Eu ia mudar E aqui é o Albânia Não sei Não é da Noruega Tava no embaixado É Lugar famoso Caramba É um Cavaleiro Cavalheiro Olha o estilo aqui Gostou? Bom Ai, meu Deus Olha os nomes dos comércios É Vamos ver Boa Mas Portugal Não, não é Galícia Espanha Táxi amarelo Vai, Fiu Anda Pra cá Tô preso Opa Homenagem ao congresso Tá, eu vou juntar lá na Espanha Onde a região da Galícia Sei lá Vamos por Sevilha Ou por Madri O que que é o seu feeling? Tá mais pra cima, né? O pessoal tá com frio Vamos por parte pra cima Saragossa Vai Chutei Espanha, hein? Puta que pariu Só eu fui pra esse canto aqui O mais burro do jogo Tudo do mundo Córdoba na Argentina Tinha bandeira? Como é que vocês sabiam? Tá no primeiro Opa E aqui Você conhece? Eu já fiz um desejo Eu já joguei a moeda aqui Vamos agora achar Em Roma A Fontana Ó, eu não Andando Eu já nem achei direito Mas perdemos Vátima aqui Paternão aqui Foro Romano Coliseu Aqui a Fontana A gente vai tá aqui Cara, se eu vou cravar Vou fazer 5 mil pontos Olha, esse dia aqui Não tinha ninguém, cara Era pandemia Só pode? Era pandemia O pessoal tá de máscara A gente sentou aqui, ó Lembra? Aqui, ó Bem aqui pra jogar Essa água vinha gelada Quem quiser ver Tá lá no Instagram Vai lá no Instagram Do Matheus lá É Roma Eu não lembro Eu não lembro o que eu pedi Eu lembro Eu não lembro Eu lembro Eu pedi saúde Saúde é o que interessa, galera O resto corre atrás Aí eu falei Muita saúde Bastante saúde Mas é Eu me perco Aqui no Ai, eu não sei Mãe, onde eu tô Se soltar eu aí Aqui é o Nino, ó Aqui é o Canole, hein Cadê o Canole? É em volta daí? É O Canole é por aqui, ó Donino? É, pra baixo aqui, ó É um Canole que a Ana comeu Nunca comeu Eu não sei se ela O cara do Canole Só ficou cantando A Ana Falei Pai, italiano é tudo Sem vergonha, viu? É italiano É, rapaz Vou tirar 5 mil pontos aqui Quase que eu pedi Então me dá mais um Canole Depois nós tivemos Que ir lá buscar Canole Ó, cravei Quase 3 metros do local Correto Eu tava É que eu não posso Colocar aqui Mas eu coloquei na reta Ha Nossa A gente arrebentou, hein Ninguém achou Ó, o cara colocou Dentro da fonte Eu acho que eu ia colocar Também dentro Dentro da fonte É aqui, ó Tá escrito Fontana Aqui O que que eu vou pôr? Nossa Mão de cavalo Opa, vamos pra cá Los Cabrones Rapaz, eu entrei aonde aqui Na praça Vamos pra cá Los ceboleiros Los ceboleiros Los ceboleiros Restaurante Então O cara expandiu E aí Vamos continuar andando aqui Los ceboleiros Ó, ó O chapéu ali O chapéu mexicano? Uhum Opa É que a gente caiu nessa, né Aquela hora lá É Vamos botar por aqui Por enquanto Vamos dar mais uma volta Lunes e viernes Eu não sei É dia da semana, tá Mas eu não sei Você sabe? Lunes e viernes Eu não consigo entender É um problema De decorar mesmo Parque público Bem, nós vamos colocar México Tá? Cidade da Guatemala Muito bom Terminagem Everton Castor ganhou Microondas em segundo E Arteiro em terceiro Ahn Ana Paula e eu Ficamos em décimo segundo lugar Certo? Ficamos na frente Persona não grata Pelo menos E Daltair Eles foram bem piores Que a gente Eles são ruins demais Eles sempre ganham Isso daqui Não sei como Não estão lá em cima Bem pessoal Então é isso aí Espero que tenham gostado De jogar aqui um Um jogueste com a gente Lembre-se Vídeos no canal Coletando a temática Coletando a diversa Resgates de coletâneas De relatos do passado Mateus Alta Segunda Meio dia Meio dia Com mais medição Do Al-Naná Que é assombrado Bom fim de semana Bom restinho de sexta Fui Vamos encerrar como? Vamos encerrar Sol rindo Deixa eu me achar aqui Só para saber Sol rindo Tchau